Saia lambendo. Vai, continua. Não dá, não deixa que ele tem nojinho de lambida. Ah, quero ver, quero ver se tem nojinho. E aí, eu saí com esse cara e tal. E aí, começou a dar um negócio. Eu comecei a suar frio. Meu Deus! Eu comecei a suar frio. Falei, cara, não vai dar pra fazer cocô. Falei, não dá, não dá. E aí, eu comecei a pensar em alternativas. Eu falei, será que eu chamo ele pra tomar um café da manhã? E aí, vem um ponto do Rio de Janeiro. Não existe banheiro público no Rio de Janeiro. É. Não existe nem padaria. Pô, aqui em São Paulo existe? Em qualquer lugar. A gente sai, eu te levo em três banheiros nessa mesma rua. Aqui em São Paulo tem aquele bagulho de gente cobrar pra ir no banheiro? Tipo, quatro reais? Ai, tem. Mas assim, é bem pouco, porque a gente é bem simpático. Caraca, aqui lá no Rio eles amam cobrar. Tu paga quatro reais pra fazer um xixi e tu fica humilhado, brother. Nossa, me passa um mapa. Num banheiro merda ainda. Você me passa um mapa desse lugar, porque eu não sei. Se você der quatro reais na mão de qualquer restaurante, o cara te deixa entrar. Então, mas eram seis da manhã. Hum. Tudo fechado. Não tem padaria no Rio de Janeiro que nem tá aqui em São Paulo. E aí eu falei pro boy, eu falei, ó, eu tô com muita fome, porque ele sabia que eu não tinha jantado à noite. Vou comer. Você fica aqui, tá? Não precisa acordar. Fica aqui. E saí por Copacabana procurando banheiro para fazer cocô. Eu não achei um banheiro para fazer cocô. Uma mulher de uma loja deixou eu ir no banheiro porque eu falei que eu estava com vontade de fazer xixi, que eu estava muito longe de casa. Se ela podia me liberar o banheiro. Ela liberou do funcionário. E era época de o quê? De covid. Então, a gente tinha que usar máscara e tal. Não sei o quê. Amiga. Era um banheiro minúsculo com uma porta de metal. Aí, assim, né? Barulhos. E eu falei assim, cara, esses funcionários ouvindo tudo, tudo bem. Foda-se. Depois nunca mais vou ver. Nunca mais vou ver o boy, o playboy. Pelo menos, né? Vou ficar mal com o playboy. Amiga. Alguém não sabia. Eu achei que eu tinha trancado a porta. O cara abre a porta. Estou eu de máscara, de cócora. Foi a cena da humilhação na minha vida. E eu não consegui fazer cocô. Foi horrível. Claro, você tem um cutinho. Eu tenho. Aí, eu voltei, suando frio. Querendo chorar. E o menino era mais novo. Aí, eu ficava assim pra ele. Sua mãe sabe que você ia dormir fora? Ele, não, sabe. Tu mandava esse papinho pra ele. Ele é mais novo quanto? Que a mãe precisa saber. Eu tinha... Eu tinha trinta... Imagina. Calma. Eu tinha trinta e três. Ele tinha vinte e três. Dez anos de diferença. Ah, mãe. Já tá morando fora de casa. Amiga, mas eu queria mandar ele embora pra ir no banheiro. Aí, eu ficava assim. Mas sua mãe sabe que você tá aqui? Eu acho melhor você voltar pra casa. E eles, tipo, não entenderam, meu. Tu gosta de pegar os moleque novinho? Não, mas tem acontecido. Caraca, no carnaval eu peguei... Cara, no carnaval eu peguei os moleque novinho, mané. Novinho, ó. Então, mas é que eu acho o quê? Que a gente tá gata. Né? A gente tá com uma cut boa. Um glow. A gente tá com glow. Eu acho que a gente tá na melhor fase da nossa vida. Com certeza. Eu acho. Beijo pro... Beijo pro novinho. Me chama, porra. Não tô de bobeira, não. A mãe aqui... Ó, eu tô com vinte e oito, hein. Já tem uma maturidadezinha aí pra entregar pra você. Tá com vinte e oito? Tô. Eu tô com trinta e quatro. Já sou uma senhora, praticamente. Então, ela tá com maturidade aí pra entregar pra tu. A mais. A mais ainda, ó. É um bônus aí, ó. Mas... O que que eu ia perguntar? Eu estava no novinho, deu uma desconcentrada no novinho. Então, eu tô pegando no novinho. Tá pegando no novinho. Tô pegando no novinho. Tu gosta? Não é uma coisa que eu falo, nossa, quero pegar um novinho. Mas acontece. Eu sempre acho... Minha psicóloga diz que eu tenho um defeito e uma qualidade. Que eu sempre acho que as coisas vão dar certo. Então, assim, eu pego um cara de vinte e três anos e eu... Ah, vai dar certo. Tu é cheia de expectativa? Então... Quem não é? Eu, às vezes, não sou, não. Mas como que funciona não ter expectativa? Eu ligo, foda-se. Vamos viver agora assim? Amanhã, foda-se. Mas tem umas pessoas específicas que eu fico cheia de expectativa. Mas é que eu sou difícil, Mariana. Eu faço o meu charminho. Ah, você é difícil. Eu sou difícil. Eu sou... Eu sou criteriosa. Pô, os meus amigos... Meus amigos Teodora e Jordano... Beijo pra vocês. Beijo na boca dos meus amigos. Conheço o Jordano? É, é, é. Os meus amigos, eles falam... Porra, Valente, tu é foda, cara. Que tem dezesseis pessoas que tu gosta de duas. Você jura? Mas aí também eu gosto a Vera. Então... Mas eu tô fazendo esse experimento de pegar as pessoas que... Mesmo que eu não goste tanto, só pela loucurinha e... E é bom ficar com alguém sem expectativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.